Vou mostrar a situação aqui no QG pra vocês verem como é completamente diferente dos outros dias, né? Estacionamento aqui na frente da escola, vazio. Só essa viatura do Corpo de Bombeiros e outra ao lado, que vocês não vão conseguir ver, mas é da patrulha rural. Policiais, inclusive, estão chegando agora, mas bem tranquilos. Movimentação muito calma, inclusive. Só tô eu aqui e outra equipe de reportagem. Então, assim, aqui tá muito tranquila a situação, por quê? Não é que tá tranquila as buscas, não, viu, Marcelo? A gente chega no vigésimo dia de buscas e a madrugada aqui no QG foi bem movimentada. A gente soube que por volta da uma hora da manhã, várias viaturas saíram aqui em alta velocidade. Inclusive, helicópteros sobrevoaram a região, porque a polícia não tá aqui, mas ela tá concentrada na região de Águas Lindas de Goiás. Na realidade, é uma região chamada como Luminosa, que atinge aí, abrange cerca de 270 chácaras na região. E a informação que a polícia teve é que houver, ou teve muito grito durante a madrugada também, barulho de tiros também. Então, toda a polícia saiu daqui em alta velocidade, com helicópteros também, pra essa região. O Lázaro teria sido visto lá ontem. Inclusive, ele teria ido na casa da ex-mulher. É isso que a polícia quer saber mesmo. O perímetro continua o mesmo, mas as buscas estão, neste momento, concentradas lá. Por isso que a gente vê aqui uma movimentação mais tranquila. Será que a gente tá perto de pegar o Lázaro? A polícia está perto de pegar o Lázaro? É isso que a gente quer saber também, até porque as buscas já chegam, Marcelo, ao vigésimo dia. É muita polícia aí atrás do Lázaro, não só do DF, a de Goiás também, mas tem um apoio também da polícia do Rio de Janeiro. Inclusive, com uma base móvel aí pra ajudar na comunicação, que é muito ruim aqui na região. Então, eles estão contando com essa base móvel, que ajuda na comunicação, que é usado também na periferia, no Rio de Janeiro, e foi trazida pra cá pra ajudar os policiais com essa comunicação. Então, toda a informação que chega aqui, os policiais saem imediatamente pra ir atrás dessa informação, saber se ela é real ou não. Por isso que agora, a informação que a gente tem neste momento, é que a polícia continua desde as primeiras horas dessa segunda-feira, nessa região em Águas Lindas de Goiás, atrás do Lázaro, onde ele teria sido visto a última vez. Marcelo. 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 Marcelo.